Bom dia, bem-vindos ao segundo dia do LACNIC 41, o evento que reúne a comunidade da internet da América Latina e Caribe. Meu nome é César Dias, faço parte do staff do LACNIC e vou conduzir a cerimônia hoje de manhã. Vou lhes contar um pouco sobre como será o dia hoje. Vamos começar o dia com a abertura, depois vamos continuar com o painel, o papel da internet satelital na conectividade regional. Essa atividade trata da importância de proteger suas credências de acesso e depois vamos ter as apresentações do Fórum Técnico do LACNIC. Antes de começar a nossa cerimônia de abertura, queremos lembrá-los de que, como em todas as sessões que ocorram nessa sala plenária, temos tradução simultânea para os idiomas espanhol, inglês e português. Para quem nos acompanha virtualmente, poderão acessar o serviço na plataforma do Zoom no Globo Terráqueo. E para quem está na sala, tem os dispositivos de tradução simultânea. Agora vamos iniciar a cerimônia de abertura e vou convidar para vir para aqui Alejandro Guzmán, presidente da diretoria do LACNIC. Alejandro, bem-vindo. Caros colegas da diretoria do LACNIC, membros das diferentes organizações, irmãs da comunidade da internet da América Latina e Caribe, membros do LACNIC, participantes presenciais, remotos e demais membros da comunidade da internet que nos acompanha. É uma honra estar aqui em Panamá para celebrar nossa reunião número 41, o LACNIC 41. Desde a criação do LACNIC, já faz mais de 21 anos, fazemos estes eventos itinerantes em onde procuramos atingir diferentes partes da comunidade da internet da América Latina e Caribe. Até hoje já visitamos 24 cidades em 16 países da região. Por que fazemos essas reuniões itinerantes em diferentes partes da região? Porque dessa forma, podemos fazer conexões com as diferentes partes de comunidades da região. Pessoas próximas do local onde fazemos a região podem participar mais facilmente e se beneficiar dos conteúdos e as oportunidades que uma reunião do LACNIC oferece. Dentre elas, temos assistido as diferentes capacitações, diferentes palestras, fóruns, painéis, além da excelente oportunidade de networking que nos eventos, muitos dos que assistem, participam, vem porque tem a oportunidade de se reunir com as pessoas, compartilhar diferentes ideias, fazer acordos de peering, de caixas, de interconexão, de compartilhar possibilidades de melhorias técnicas. Tem muitas oportunidades e vantagens por estar aqui nestas reuniões. Este é um evento que, depois de 41 edições, estivemos já a quarta vez que estamos em Panamá. E estamos, então, de alguma forma, no coração da região, porque estamos quase na metade. É um local que nos possibilita ter participantes de toda a região e do mundo. A comunidade do LACNIC cresceu muito nestes 21 anos. E, de fato, se pensarmos que na primeira vez que houve uma reunião do LACNIC em Panamá foi em 2009. Nesse ano de 2009, houve apenas em torno de 300 participantes. Em 2009, faz 15 anos. No evento, os que conseguimos participar, foi um evento bem menor. O evento social foi no canal de Panamá. Tivemos a participação de Rubem Blanes, ou Rubem Blades, como ele gosta de ser chamado no evento. Ele até cantou para a gente. Embora naquela época também era ministro de turismo do Panamá. E, hoje, 15 anos mais tarde, temos um evento bem maior. Hoje de manhã, as pessoas inscritas já ultrapassavam 1.700. Se a gente pensar, podemos ver no crescimento tão grande dos nossos eventos. A gente não cabe no canal de Panamá para um evento social, mas continuamos a ter a oportunidade de nos reunirmos e compartilhar diferentes espaços nas reuniões. A quantidade de membros do LACNIC também cresceu muito. Dos 1.200 que tínhamos em 2019, atualmente temos 12.700 membros. Isso também é um grande crescimento de praticamente 1.000% nestes 15 anos. Organizar eventos como este não é uma tarefa fácil. Apenas quem está próximo da organização sabe todo o trabalho que isso envolve para que um evento como este possa ocorrer. Tem muita logística envolvida. As pessoas que trabalham nisso não iniciam com poucas semanas. Começa com muito mais de um ano de antecedência. com a seleção do local, os possíveis parceiros locais, a seleção do local. Toda a infraestrutura necessária de áudio, vídeo, conexões remotas, internet, tantas coisas envolvidas. E é bastante bom ver como a comunidade valoriza esses espaços organizados pelo LACNIC, porque sempre a avaliação da qualidade dos eventos vai para além das expectativas e está próximo do nível de excelência. Uma outra coisa que procuramos fazer, além das reuniões anuais, ou das duas reuniões anuais, a gente abre outros espaços para fortalecer as capacidades da região. Por exemplo, temos o Campus LACNIC, que é uma plataforma educacional que oferece mais de 14 cursos. E nestes anos de existência da plataforma, já treinamos mais de 8 mil pessoas. Essas capacitações possibilitam que as pessoas que aprendem nesses cursos depois apliquem os conhecimentos na sua própria organização, operadores, universidades, empresas, diferentes aspectos que fazem que o fortalecimento técnico da região seja melhor em cada dia. Além disso, não temos somente cursos individuais, nós também temos especializações. O que possibilita que quem teve os conhecimentos básicos de um aspecto específico possa depois acessar cursos mais avançados até completar, vamos dizer, uma especialização completa em diferentes áreas. Isso também é uma coisa para ser aproveitada, que é disponível para os membros e a comunidade em geral. Este ano também é especial porque a gente celebra 20 anos da criação do FRIDA. O que é FRIDA? É um fundo regional para a inovação digital na América Latina e Caribe. E queremos celebrar esses 20 anos com a comunidade. De fato, amanhã vamos analisar junto com o Arturo Servinho uma evolução histórica dos marcos conquistados com programas como estes, também do futuro desse programa. Para que foi criado o FRIDA? Criado faz mais ou menos duas décadas para cuidar de necessidade de inovação tecnológica na região. Vamos pensar o que era a América Latina na inovação tecnológica. O objetivo de FRIDA era prover diferentes pesquisadores com fundos que lhes possibilitassem trabalhar em assuntos que talvez por falta de recursos ou outros fatores não podiam fazer naquela época. Então, contar com esse programa para ajudar diferentes áreas de pesquisa foi de grande valor nestes 20 anos. O que mais vamos ter? Alguns destaques da agenda do LACNIC 41. Este encontro não é apenas do LACNIC, mas também de outras organizações da comunidade da internet. Temos o encontro do LAC TLD, na conferência e o treinamento do LAC CESIRTS, temos reuniões do LAC NOG, do LAC PIRINFORUM, que foi ontem, e também do CARIBINOG. Além disso, na sexta-feira, 10 de maio, como já fizemos em eventos anteriores, teremos uma possibilidade de colocar o foco no país anfitrião, neste caso, o Panamá, a internet. Em Panamá, a situação atual, desafios e possíveis soluções, e também como incorporar boas práticas e padrões na internet panameia. Como já foi referido ontem por Ernesto Marro e Laura Kaplan, na sessão de novos participantes, estes encontros são únicos pelas oportunidades de troca de ideias e diálogo. Então, o convite é que aproveitemos estes espaços, enquanto estamos aqui na sala, aprendemos diferentes coisas, ouvindo informações interessantes. E quando estamos em espaços como coffee breaks, almoço, café da manhã, eventos sociais, temos a oportunidade de conhecer mais pessoas da comunidade da internet, trocar ideias, estabelecer contatos para diferentes coisas. Então, é importante que aproveitemos também estes espaços. Encorajamos vocês para darem uma olhada na agenda e nos conteúdos, para selecionar das diferentes palestras, painéis e aspectos das organizações, que sejam interessantes para vocês, que não percam essas coisas. Também podem passar pelo estande do Lagnik, onde podem fazer perguntas sobre questões como o Lagnik como organização. E também temos o Lagnik Conecta, a plataforma, por meio da qual vocês podem entrar em contato com outros participantes do evento. Se procuram um parceiro específico, quem querem conversar, podem marcar um encontro e conversar sobre o assunto que quiserem. Realmente, eu gostaria de compartilhar com vocês a grande alegria que sentimos na diretoria e no staff do Lagnik, e a satisfação pelos resultados que a organização teve nos últimos anos. Fazer um encontro com esse é cada vez um desafio maior. Mas no ano passado, por exemplo, a satisfação geral do evento foi de 97%. Portanto, isso mostra o nível de excelência dos eventos. E ficamos felizes de perceber que, apesar de que o tamanho aumenta e os desafios também, que, depois da época da Covid, diferentes aspectos, como a falta de linhas aéreas, aumento dos preços e muitas outras coisas que abalam e colocam mais desafios para a organização dos eventos, conseguimos continuar a fazê-los. E a comunidade responde participando a cada vez mais, aumentando o número de participantes. Isso confirma que estamos no caminho certo para continuar a consolidar e melhorar nossos processos, construindo uma organização cada vez mais profissional, sólida, focada em oferecer serviços de qualidade e contribuir para o valor da comunidade e os membros e continuar a fortalecer as capacidades técnicas da região e sermos uma organização na medida da comunidade da internet da América Latina e Caribe. Vamos aproveitar o fato de estarmos aqui em Panamá, um país com características muito interessantes, que conecta a América Central com a América do Sul, dois mares, dois oceanos, e que, além disso, é o centro da segunda floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, depois da Amazônia, um país que é foco de interconexões em muitos aspectos, os cabos submarinos, aéreo, é, de fato, um país muito especial. Além disso, temos o Canal de Panamá, que é uma das construções modernas mais relevantes para a humanidade, por onde já passaram mais de um milhão de navios desde sua criação. Então, aqui, além de tudo o que está ligado ao evento, se tiverem chance, aproveitem para visitar as diferentes atrações locais, tem quatro locais reconhecidos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade, visitar o Canal de Panamá, comprar artesanato, curtir a comida, o delicioso café do país. Agradecemos a todos por estarem aqui, e encorajamos vocês para continuarem a curtir o resto da semana, e continuarem a ter oportunidades de conversa e participação ao longo da semana. Espero que todos possamos curtir este evento do LACNIC 41. Muito obrigado, Alejandro. Antes de concluir a abertura, queremos agradecer especialmente a nossos patrocinadores que nos apoiam para poder desenvolver este encontro. DREX, NICBR, Google, UFINET, Edge Uno, AIG, Autoridade de Inovação Governamental, IP Broker, WIT1, IPv4 Global, Rapid Seedbox, ICANN, DHD, OSI Global, AWS, Amazon Web Service, IPXO, Telsus, Sparkle, ANSIX, IP Architects, Internet Society, BQuant, Meta, Algar Telecom, Pitch, Fundación Más Móvil, UTP, Universidade Tecnológica de Panamá, NIC Panamá, Serion Technologies, Tim Kymru, TN Magazine, DPL News. Agradecemos a todos e fica inaugurando o LACNIC 41. DRC favorito. DRCować, TEX, NIC möchten, CR làner green Week, Jest in már rai, 94. MG, NICLE, 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 NICLE,